Neymar Nazarapias, perguntaram aqui pra comentar sobre o assunto. Bom, o Neymar saiu do PSG, decidiu fechar contrato lá com o Al-Hilau, time comandado pelo Jorge Jesus, onde joga o Malcom, né? Provavelmente vai ser bastante usado na seleção brasileira. Milinkovic Savic. Milinkovic Savic, o Michael. Michael. Quem mais tá no Al-Hilau? Tem... Jorge Jesus. É, o Jorge Jesus é o treinador. O Colibali não tá ali? O Zagueiro também? O Colibali tá ali. Tem mais um cara grande, peraí, fugiu aqui? Fofaná não, não. Fofaná tá no Don Nasser. Tem mais um. Calma. Gente, Gugu. Oi? Gugu. Gugu. Joga aí. Não, tem mais um cara ali no ataque. Ah, não, é o Malcom mesmo, é isso. É o Malcom. Malcom e Michael. O Malcom, é isso mesmo. Savic de 10. E agora chega Neymar. Pô, cara, quando divulgaram os valores, eu já falei, é. É muito dinheiro. Não faria sentido ele negar. Já tá com 31 anos, já sabe que não vai ganhar a melhor do mundo, já sabe um monte de coisa, assim. Então, beleza. Vai jogar lá pra... É, o Messi negou, né? Quando? Não foi o Al-Hilau que o Messi negou? Mas ele aceitou ir pra pior, pra uma liga muito pior. Aí ganhando menos, aparentemente. Mas é porque ele virou sócio. Sócio, né? E, é... O Messi tem um projeto de vida, né? Tem. Ele quer viver em paz. Isso. E aí, quando eu vi... Mas isso é um detalhe importante. Quando eu vi o valor que seria, é... Quando divulgaram os valores, seria... 80 milhões de euros por ano. Nossa senhora. Eu falei, cara, salário de 80 milhões de euros por ano, sendo que ele ganha 40 no PSG, num contrato que já é impagável. Ou seja, nenhum outro clube europeu vai oferecer sequer 30 pra ele. Se ele fosse pro Barcelona, como estavam pedindo, eu acho que o Barcelona só ia poder pagar uns 20, cara. O Barcelona tá quebrado com um problema sério de fair play financeiro. Chega um clube oferecendo 80, na hora eu falei, pô, é óbvio que ele vai e tá certo de ir. É 160 por ano. Não, é 160 por ano. É o dobro? É o triplo? Quádruplo? Não, o dobro. Esse é 40 no Paris Saint-Germain? Isso. É o quádruplo do PSG. São 160 milhões de euros por ano. Alguém ouviu que era 160 por ano e achou que era pros dois anos. Não era. Cara, é uma quantidade imoral de dinheiro, gente. É que era o dobro. É uma quantidade indecente de dinheiro. Ele acaba os dois anos de contrato faturando ao todo 1,7 bilhão de reais. Só pra começar o negócio, né? Sem contar outras... Dois anos. Ele pode renovar. Não, não. Isso é conta tudo. Mas ele pode renovar se ele quiser e fazer outro contrato. Enfim. Mano, não existe. Não, só é... Alguém chegar e falar, não, eu negaria. Negaria tua bunda que tu negaria. Ah, o Mbappé negou. É outra história. É, o Luiz Castro também não negou, né, cara? É, o Luiz Castro foi. Mas é porque vão falar do Mbappé. O Mbappé é jovem. Bem jovem. Ele tem que se provar. Ele quer conquistar títulos. Tem muita lenha aí. Beleza? Tem 25 anos. O Neymar tem 31 anos. São situações completamente distintas. Então, o Neymar tá certíssimo de ir mesmo, pô. Tem que ir mesmo. Vai fazer o quê, cara? É, se o foco dele é esse, né? Tipo... Ai. Eu só quero saber o que vão fazer. Se isso vai continuar sendo permitido. Porque eu vejo um mundo onde não vai ter competição com a Liga Saudita. Eu sinto que vai ser igual a China, cara. Que durante um tempo... Mas a China... Não, mas a China foi porque o governo interviu. Neymar, pra quem ele tem isso? Então, em algum momento... Interveio. Desculpa. Eu acho que em algum momento vai parar também. Pra mim não faz sentido isso. Então, amigo, é isso que eu tô falando. Alguém vai fazer alguma coisa? Porque se ninguém fizer nada, eu garanto que o governo da Arábia Saudita aqui não vai fazer. Porque é o próprio governo da Arábia Saudita comprando esses jogadores. O dono do Al-Hilal, o dono do Al-Nasser, por exemplo, que tá o Cristiano Ronaldo. É o Mohamed Bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita. Dono do Newcastle lá na Inglaterra e tal. Se ninguém fizer nada, ninguém vai fazer nada mesmo. Porque, assim, eles vão continuar comprando todo mundo. E daqui a pouco, eles vão tá comprando os imbapés mesmo. Tipo, não vai sobrar mais outro lugar pro jogador jogar. E os valores vão ser completamente fora da realidade, cara. Os caras têm trilhões de dólares, mano. E aí você mexe diretamente na qualidade de futebol europeu, né? Sim, vai prejudicar as ligas. O sentimento que eu tenho que não vai ser... Eu não sei explicar por quê, cara. Mas eu acho que vai ser... Eu sei que a China, na China, o governo interveio. É interveio, não é? Interveio, pô. Mas eu acho que em algum momento a Arábia Saudita fala Ah, já atingiu o que eu queria, que eu não sei o que eles querem. E eles vão parar. Não acho que vai ser... Não é algo que veio pra ficar, não. Eu acho que vai ser... Eu tenho um prazo. Mas, amigo... Baseado em absolutamente nada. É, mas é porque na China o governo chinês proibiu. O governo chinês, que é uma... A China é um governo comunista, né? Que se assume comunista no trato social. Então eles chegaram e falaram, ó... Tá proibido. Acabou a palhaçada. Nenhum salário pode superar tanto. E botaram o teto bem baixo. Quem tem salário e tiver contrato ativo, ok. A gente não vai interferir nisso. Mas fora isso, acabou. Então, tipo, acabou o futebol chinês por causa disso, depois disso. E proibiram também a quantidade de estrangeiros. Botaram um limite lá. Isso acabou com o futebol chinês, pô. Não conseguiram mais pegar ninguém, hein? O futebol foi morrendo. Agora na Arábia, amigo... Aí eu quero ver. Acho que a gente tem que chamar os Vingadores. Pode ser uma boa solução. Você acha que tem chance do Neymar ganhar algum título nas... Vai ganhar título da Arábia. Tipo assim, ele vai ganhar que nem o Cristiano Ronaldo ganhou agora. O pior é que eu acho que não, cara. O time do Cristiano Ronaldo... Assim, tem o Cristiano Ronaldo e o Mané no ataque. O Talisca jogando pra caramba também. É, o Cristiano Ronaldo, o Talisca, o Mané. Tem o Fufaná. E o outro time, o terceiro time, tem o Benzema, o outro time com o nome que eu não sei falar. O Benzema e o Kantê. Etihad. Etihad. Não sei, eu acho que vai ser uma liga forte e vai ser isso. Vai ganhar a liga da África. Não, da Ásia. Vai ganhar da África, ó. É porque tem o time egípcio chamado Al-Etihad também. Que aí é africano. Vai ganhar, tipo, título do Oriente Médio, título da Arábia. O máximo pra ele vai ser ganhar um Mundial de Clubes. Acho que vai ser pela primeira vez na história de um clube não da América do Sul ou da Europa ganhando. Não vai ganhar a Champions, mas pode ganhar um Mundial de Clubes. Sim. É a única coisa que ele pode ganhar. O que mais me deixa triste. Esquece a história Neymar Pessoa, tá? A gente tá falando só de jogador aqui. Tipo, vocês sabem das minhas tretas com o Neymar Pessoa, do que aconteceu. Não tô falando de nada disso. Tô falando como jogador. O que me deixa triste é que a gente tinha a chance de ter tido um Messi e não teve. Porque ele não quis. Ele começava ali a ter uma expectativa quando ganha o ouro olímpico. Pô, vai, vai e de repente... Ele não quis, cara. Ele não quis. Ele optou por outra coisa. Sim. Entendeu? Ele quis o dinheiro, a festa e o foco em outro lugar. Você acha que isso vai... Até falando sobre isso de Larissa e Manoela e tudo mais, você acha que tem de gestão de carreira? Ou é ele? É completamente gestão de carreira e prioridade, pô. Analisando de perto a situação, é tipo... Enquanto o Messi e Cristiano Ronaldo viraram máquinas de futebol, o Neymar optou por ser um brilhante jogador. Mas tá bom isso, entendeu? Tá bom, para por aí. Quando ele sai do Barcelona... Ayrton Lucas aceita a proposta pra jogar no Al-Rilau. Puta merda, o Flamengo perdeu o lateral esquerdo. É o time do Neymar, o Al-Rilau, né? É, o mesmo time. Então o jogador do Flamengo, um dos melhores jogadores do time, acabou de ir agora pro Al-Rilau também. O Mitrovic também. Quem? O Mitrovic também foi pro Al-Rilau? Fechando. Jesus, jogou a copa contra o Brasil. Pode levar a todos. Serve. Então, o Neymar é simplesmente uma prioridade. Quando ele sai do Barcelona, ele olha pro PSG e ele fala assim... Pô, primeiro, a decisão de ir pro PSG é uma decisão, do ponto de vista da bola, incompreensível. Ele sai da liga mais... Naquela época, porque a Primeira Liga ainda não tinha virado, né? Tudo que virou. Na época, a liga mais badalada do futebol mais badalado que era do Barcelona e fala, não, eu vou lá pro francesão me esconder. Apostar, arriscou um projeto ali que... Num time sem tradição nenhuma, num time que tem uma torcida ridícula, porque a torcida do PSG é conhecida em Paris como ridícula, tá? Torcida pequena. Com todo respeito, a gente foi ver o jogo na Dinamarca, a torcida do Copenhagen dava um banho na torcida do... Nossa senhora, uma surra na torcida do PSG, uma surra. No Copenhagen que é, pô, isso aqui... Aí ele decide ir pra lá pra ganhar dinheiro e tentar ser protagonista de um time. Aí foi tudo pro c******, pô. E aí deu no que deu. Sabe quantos jogos ele jogou por ano? Nos seis anos que ele ficou no PSG? Uma média de 28 a 29 jogos. Uma média de 28 jogos por ano. Pra vocês terem uma ideia, a média do Messi é 60. 60. O Messi jogou, em média, 60 jogos por ano nesses seis anos que o Neymar ficou no PSG. O Neymar jogou 28. Fisiologicamente, da educação física, falando, se você quer ser um atleta de alto rendimento, não tem como você não abrir mão de algumas coisas pra poder ter resultado. Isso inclui muita coisa relacionada a... Bom, não vou entrar nesse método. É, porque entra a discussão do atleta. Ah, mas o atleta pode ir pra festa, mas assim, isso vai interferir no rendimento dele no dia seguinte. Consumo de álcool, ou então uma noite mal dormida. Narguilê. Fumo, qualquer coisa, vai tirar o rendimento dele no treino do dia seguinte, que vai virando uma bola de neve. Aí quando você é menos esperado num jogo decisivo, você se machuca. Mas lógico, cara. E aí se machuca de novo. Lógico. Lógico, pô. Falaram, foi eu não. Não, não vou falar não. Não, é, deixa pra lá. Melhor não. Enfim, é isso. Eu fico... Minha única tristeza é essa. Neymar era pra ter sido o nosso Messi e não foi. É. É triste mesmo, né? É uma coisa que você olha e você fica tipo... É, porque eu queria ter comemorado muita coisa dele, né? Queria, mas enfim. É muito potencial.